Bora filha, pra filha esmaga E aí galera, macabeira aí Acabei de ficar deixando uma nega ali Que rabulei logo ali Aí macabeira por 100 corais, tá ligado? Olha lá É por uma mentira, porque na internet tem que ter tom A cara do condenado em 100 corais aí Fala aí, cala aí Fala aí, cala aí Fala aí, cala aí Fala aí Fala aí, cala aí Fala aí Fala aí Ai, filha Fala aí É pra câmera ali, olha bicho Chega lá, tá ligado? São homens, é lá Oxe Ai, filha Ai, filha Ai, filha É só um É só o ego mesmo E aí Na rua Não sei o que? Não sei o que Caraca, vai ser o cabelo Não Pera aí galera É uma cabeça agarra na rua Mentira Que nada Porque a gente não vai mais na rua Cheia de gente Sim rapaz Eu quero ver na rua Cheia de gente Que coisa é essa É nada porque eu resprego Essa doença do rato Depois eu falo com uma pegadinha Na rua com ela